Olha só que coisa incrível! Prelude, Prelude você conhece, é uma moda mais pra senhora, mais clássica. Eles tinham, toda a parte do dia de verão, eles colocaram em liquidação. Aí deu uma louca, não sei em quem, e isso era o seguinte. Isso que já estava em liquidação, que você já estava com preço baixo, vai ser feito em três vezes, sem acréscimo nenhum. Segura o seu chequinho pra uns sete dias e mais. Se você pagar à vista, 25% de desconto. Como se isso não bastasse! Sim, ainda tem mais. Você leva três peças e paga duas. Não, é pra ficar louco, né? E são peças lindíssimas. Gente, olha um vestido como esse engorgurão, gente, que coisa maravilhosa. A partir de três parcelas de 363 mil cruzeiros. Olha, tem vestidos aqui, então você leva, né? Três vestidos e paga dois. Olha, pode isso? Pode? Não pode, tem coisa que a gente fica assim, ó, louco. Bermudas, a partir de três parcelas de 253 mil cruzeiros em vários tecidos diferentes. Tem crepe também, uma coisa maravilhosa. E se pagar à vista, 25% de desconto. Só na linha feminina, tá? Aqui, conjuntinhos, regata e bermuda, a partir de três parcelas de 430 mil cruzeiros. Você também vai encontrar em vários tecidos diferentes. Olha, que belezura! Avenida, amanhã, eu se fosse você, vinha rapidinho. Esse preço vai ficar só até quarta-feira, não é pra você perder essa, das 10 às 18 da manhã, tá? Avenida Tucuruvi, 323, rua Augusta, 2396. Avenida Guilherme Cote, 1940, rua Silva Bueno, 2506. Quer saber qual é a prelúdio pertinho da sua casa? Liga pra 255-0055. E se você pensa que acabou, se enganou. Tem mais. Espero que você vai ver, se essa você não vai aguentar.